Alô, grande Raimundão aí, Raimundo Nonato da empresa, da empresa Brasilite, que fica aí em Manaus, Amazonas, beleza, Raimundo? Muito obrigado pela compra, você, grande admirador do meu trabalho, acompanha o meu trabalho, acompanha você também aí nas redes sociais. Já comprou acessórios comigo, eu não me lembro se você comprou o instrumento também, mas tá aqui as palhetas que você pediu, as 20 palhetinhas e mais duas de brinde, uma do Lope aí, beleza? E é o seguinte, conforme a gente tinha conversado aí a respeito dos perfumes, vou tá mandando aí também você distribuir aí pra rapaziada da empresa, ó, essa grande oportunidade de negócio, né, que pode aumentar a renda em até 100%, beleza? Então, rapaziada aí que trabalha com o Raimundo, vou deixar uns palhetinhos com ele aí, né, já tem o site aqui, ó, emersonbrasa.cosmeticos.com.br Então você que tá trabalhando na empresa Brasilite, a mulher tá desempregada, tem um filho que já é maior de idade, não consegue arrumar emprego aí, ó, Isso aqui é uma grande oportunidade do Brasil afora, gente, tem muita gente entrando. Pra você ver, o meu cadastro aqui, o meu número é 10131, já estamos no número, é, 10 mil, né? Então já estamos no número de 80 mil pessoas já cadastradas isso aqui. O que que é isso aqui? É, são a venda dos perfumes, beleza? Aqui são só os perfumes que eu tenho, ó, maletinha cheia, beleza? Fraganças de 15ml, tem o Amile, 212, o Animale, várias, esse aqui é o Animale, ó. O Amile, que é o Fortuny, tem essências masculinas e femininas, Good Girl, Fantasy, Gabriela, Sabatina, Invictus, várias essências, Jump, Atena, Luxúria, Lanute, Ferrari Black e outras mais. Então são 18 essências masculinas, femininas e 17 essências masculinas por enquanto, beleza? Fora isso aí também tem a linha capilar, então fica muito corrido pra me estar explicando pra vocês aí da empresa, é, por essa forma aqui. Então eu aconselho você a falar com o Raimundo aí, entrar no site aí, fazer o cadastro, beleza, Raimundo? Muito obrigado pela divulgação, sei que você vai pegar esse profetivo, vai divulgar pra rapaziada aí. Vou estar mandando uns 10, hein? Depois eu quero ver esse vídeo de volta aí, beleza, Raimundo? Diretamente de Manaus, hein? Tamo junto. Valeu, valeu! Valeu!